Magalhães, última leitura. Batatas ao vinagrete. Para preparar este prato, use os seguintes ingredientes. Cimenta e sal. Lave bem as batatas sem descascá-las. Leve-as ao fogo com água e sal. Está quentinho aqui, demais. Cozinhe separado as ervilhas, salsão, cenouras, vagem. Depois, escorra e deixe esfriar. Corte as batatas ao meio. Corte os outros legumes em pedacinhos. Depois, prepare o vinagrete. Tempere todos os legumes com esse molho. Pique o bacon e a linguiça. Frite-os com um pouco de óleo e deixe esfriar. Recheie as metades das batatas com salada de legumes e espalhe por cima pedaços de bacon e linguiça. Pedacinhos. Risoto. 300 gramas de arroz, 6 colheres de sopa de manteiga, sal, pimenta, meia cebola, 3 tabletes de caldo de carne, meia xícara de queijo ralado, meia xícara de vinho branco seco. Dissolvem em 1,5 litro de água os tabletes de carne. Pique bem a cebola. Leve ao fogo uma panela com metade da manteiga e a cebola. Junte o arroz escolhido e o lavado e mexa com uma colher de pau. Junte o vinho, tempere com sal e pimenta. Quando estiver pronto, acrescente o parmesão ralado e a manteiga restante. Misture bem e sirva quente. Nham! Ensaltado de vitela. Meio quilo de ervilha fresca. Uma colher de sobremesa de manteiga. Quatro colheres de sopa de óleo. Nove batatas. Meio quilo de carne de vitela. Descasque e lave as batatas. Corte as cebolas em rodelas pequenas. Junte os pedaços da vitela previamente passados em farinha de trigo. Blá, blá, blá. Prontinho. Está uma delícia. Frango a passarinho. Canelone. Gelatina de morango. Sander. Ufa! Finalmente! Só com essas histórias eu consigo adormecer a Magali. Fim. Fim. Fim.